A casa da Natália está diferente. Hoje tem muro. A construção foi possível depois que mostramos o caso da bebê, que tem uma síndrome rara, aqui na tela da TV Record Goiás, em junho. Na época, a família chegou a ganhar um carro para o transporte da criança em muitas doações. Apesar disso, de lá pra cá, a saúde da pequena piorou. Já é a segunda vez que ela vai pra UTI. Da primeira vez ela foi com 4 meses de idade. E dessa vez ela foi com 1 ano. Da primeira vez, a Natália Vitória foi com broncopenumonia. Dessa vez, a Natália Vitória foi com infecção generalizada e com penumonia. A Natália Vitória não sorrisse, ela sorria. Hoje ela não sorri com frequência. A Natália Vitória conversava com a gente. Hoje ela não conversa. Ela tem um tremor na mão, assim, na mão, no pezinho. Ela treme. Além de ter que lidar com as dificuldades no tratamento da criança, a família tem enfrentado mais um desafio nos últimos dias. Eles descobriram que tem gente usando o nome da Natália pra aplicar golpes pela internet. No dia que ela saiu, meu menino foi mexer no meu Instagram. E tinha uma mensagem. Ele foi ler essa mensagem no Instagram. E o rapaz achou, assim, muito estranho. Ele mandou a mensagem pra mim, falou assim, Érica, tem uma coisa estranha, porque tem gente se passando pelo pai da Natália. Dá uma olhada pra ver o que tá acontecendo. E criou, e mandou a página. E meu menino oiou. Tem um pix lá que não é o da senhora e nem o da mãe dela. O perfil na rede social leva o nome de Anjinho Natália e tinha mais de 2.600 seguidores. Muito mais do que o perfil verdadeiro, o arroba Natália 24 Vitória, que hoje tem 174 seguidores. Na bio do perfil falso, tem um link para uma vaquinha virtual, que já arrecadou 3.425 reais. Situação também muito diferente da vaquinha verdadeira, que só arrecadou até agora 40 reais. Perceba a diferença. Na vaquinha do criminoso, consta o nome de Marcos Felipe. E na vaquinha verdadeira, é o nome da avó, Érica. Eu suspeito que é uma pessoa que conversou comigo pelo WhatsApp. Mas essa pessoa te pediu autorização para criar o perfil e você recebeu algum centavo desse dinheiro que ele já arrecadou? Camila, não me pediu permissão, ele não me pediu. Ele não me deu nenhum centavo dessa arrecadação que ele fez. O criminoso criou até um perfil numa rede social de vídeos. Lá, a família viu vários arquivos de Natália que nunca haviam sido divulgados. O vídeo dela mesmo, entubada, foto dela entubada, a gente nunca divulgou. Só com leite especial e medicamentos para Natália, a família precisa gastar cerca de 2.600 reais todos os meses. Só que o dinheiro que entra não chega nem a metade disso. A Érica trabalha como entregadora de uma farmácia e ganha pouco mais que o salário mínimo. Ela precisa apelar para a ajuda, para conseguir manter a qualidade de vida da Natália e ainda arcar com os custos da casa. O pai de Natália paga uma pensão de 700 reais para a compra dos remédios. O que revolta a família é que esse dinheiro que está indo direto para a conta de um criminoso poderia estar ajudando a Natália em outros tratamentos especializados. Um gasto que não é barato é 450 reais. É um neuro também que não é barato. A gente, com esse dinheiro, a gente podia estar pagando as consultas particulares da Natália Vitória que não conseguiu pelo SUS. O perfil no Instagram foi desativado há alguns dias após denúncias que a família fez. Mas a vaquinha virtual continua ativa. A família pede para que as pessoas não façam doações para um CPF desconhecido. O Pix da Natália Vitória é celular. Eu não ponho CPF, eu ponho celular. A família de Natália fez um boletim de ocorrência e o caso ainda será investigado pela polícia civil. A avó da criança já enfrenta muitos desafios para conseguir cuidar da neta. Ela quer paz para seguir lutando pela pequena Natália, que hoje ainda precisa de ajuda dos aparelhos para conseguir respirar. Não quero ver mais minha filha nesse tubo de oxigênio. O tempo inteiro desse jeito, a gente não tem... Não tem como pegar, não tem como segurar, não tem como brincar com ela por causa do oxigênio. E eu fico triste, Camila, eu fico muito triste com a situação dessa, de uma pessoa fazer um trem desse com ela. Então... Obrigado.